Quem ouvia esse berrante repicando a todo instante lá no fundo do grotão, estacava assombrado com o cabelo arrepiado e rezado com oração. Todo mundo comentava que o berrante que tocava assombrando a povoação era a arma do boiadeiro que por vingança e dinheiro matou seus pais e irmãos. Hoje tudo é diferente, parou tudo de repente na Santa Cruz do Grotão, silenciou o berrante porque o boiadeiro errante ganhou de Deus o perdão. E os boiadeiros que passam na beira daquela estrada Veu um letreiro gravado Na cruz que além foi deixada Aqui jazou o boiadeiro Que por maldade e ambição Não pensando no castigo Matou seus pais e irmãos Já não se ouve o berrante E nem tropeu de boiada A alma do boiadeiro Onde dorme e sossegada Onde dorme e sossegada E canto o fardo e promessa Novena e oração A alma do boiadeiro Enquanto a salvação Enquanto a salvação